Noite nublada e eu to vendo tudo blur Longe desse pós que deixa low Baby, eu to vendo tudo em slow Não quero mais essa vida, game yo Noite nublada e eu to vendo tudo blur Longe desse pós que deixa low Baby, eu to vendo tudo blur Não quero mais essa vida, game yo How many people? Eu sei que o dia vai chegar no fim Esse caos que tá dentro de mim Sou mensageiro daquele ali Esses anjos agora oram por mim Recebo vós com a lenha Pesso às vezes não diga manha Sei que um dia eu vou tá banha Plantas me deixam mais zenha Ela quer tá nessa lamburguinha Flash, fotos, focam na vitrinha Baby, hoje você é minha newbie Nessa vida tamo por um trízer Charney boy, tô salsinha nessa cia Comprando bem, eu só penso nesse dinha Indo além quero mais Seria de luz pede mais Subindo eu quero mais Essas lozes já me trazem Tô me sentindo demais Beats no banco de trás Tô fazendo essa grana, quebrando esse banco Mostrando quem faz Ela quer tá nessa lamburguinha Baby, você tá linda sem biquíni Fuck haters e vejam no tripe Tô muito bem nessa margem de chuvinha Bitch Noite nublada e eu tô vendo tudo blur Sleep Longe desse caos que deixa low Baby, eu tô vendo tudo em slow Não quero mais Essa vida game, oh Noite nublada e eu tô vendo tudo blur Longe desse caos que deixa low Baby, eu tô vendo tudo blur Não quero mais essa vida game, oh Não quero mais ver isso Não quero mais relacionar aqui Obrigado.